E aí, vocês já ouviram falar de dogging? Oi, minha gente! Hoje eu trouxe para vocês um assunto bem picante que, independente se você acha certo ou errado, existe. Acontece aqui no Reino Unido, para todo lado. E vamos descobrir o que é. Dogging é uma gíria britânica para fazer sexo em público enquanto outras pessoas assistem ou participam. Essa prática acontece em todo o Reino Unido, enquanto exibicionistas, assanhados, representam as suas fantasias para os voyeurs observarem ou participarem juntos. Normalmente, acontecem estacionamentos de parque e bosques. Eu, por exemplo, na cidade anterior em que eu morava, Basingstoke, tinha um parque que era bem conhecido por dogging. Era o Lime Pits Park. Todo mundo sabia que ali rolava dogging. Bom, quem pratica o tal do dogging? Parece que é uma espécie de hobby para todo mundo aqui na Inglaterra. Teve uma pesquisa em 2016 que revelou que 43% dos britânicos praticam sexo em público. Na verdade, é o segundo crime que as pessoas mais admitem a terem cometido, perde só para o excesso de velocidade. Mas de onde vem esse termo dogging? Dog, como vocês sabem, é cachorro. E o termo dogging deriva de passear com o cachorro. Então, uma teoria é que as pessoas levavam os cachorros para passear e acabavam tropeçando em outras pessoas, transando no mato. Também tem uma outra teoria que era uma excelente desculpa de levar o cachorro para passear quando a pessoa queria praticar o dogging. E o termo também está ligado a cachorro, como o cachorro faz sexo, livre, na mata, mais ou menos por aí. Esse esporte se tornou mais organizado aqui no Reino Unido, com pontos de encontro bem conhecidos por todos. E rolou, inclusive, já rolou até um campeonato de dogging. Criaram o Ultimate Dogging Championship em Lancashire. E as pessoas participam e têm várias modalidades. Eles têm o 10-man train, que é uma posição sexual na qual 10 homens se juntam numa fila e os 10 penetram um ao outro ou os 10 fazem sexo oral um no outro. E existe a outra modalidade que é Pearly Rain, que não é a Yellow Shower, mas é mais ou menos por aí, que é uma chuva perolada, que é ejacular na cabeça de uma das pessoas. de uma certa distância, ejacula e faz uma chuva de pérola. Gente, mas essa atividade já ficou tão organizada que até existem regras. São 14 regras do dogging. Vou ler para vocês. Primeira regra. Você tem que usar preservativo para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Segunda regra. Não faça o dogging na frente de crianças ou de pessoas desavisadas. Terceira. Evite perturbar a paz ou atrair atenção. Quarta regra. O anonimato é fundamental. Ninguém deve revelar a identidade de ninguém nesse meio de dogging. Quinta. Não destrua a propriedade pública nem invada propriedade privada quando quiser praticar o dogging. Sexta. Colete todos os preservativos usados e o lixo que você produziu e descarte tudo numa lixeira. Sétima. Dirija e estacione de acordo com a lei. Então, beber e dirigir e estacionar em qualquer lugar. Oitava. Combine um sinal ou uma palavra de segurança no caso de um de vocês querer parar. Nona. Normalmente, mulheres não são aceitas sozinhas. Elas devem sempre levar alguém que acompanhe um homem em que ela confie para proteger os interesses dela. Décima. Fique longe de áreas conhecidas pela prostituição e tráfico de drogas. Décima primeira. Se estiver assistindo, só olhando, você não pode tocar nos outros. Ao menos que você seja convidado a tocar nos outros. Décima segunda. Décima segunda. Essa é importante. É uma dica importante se você quiser fazer dogging. Se você quer que as pessoas só assistam, pisque a luz interior do carro. Aquela luz interna. Se você quiser que as pessoas participem, abra os vidros. Décima terceira. Não deixe os faróis acesos quando você chegar ao local, porque atrapalha os outros. Décima quarta. Quando terminar o seu dogging, dirije um pouquinho, sai para comer, para ter certeza que você não está sendo seguido por ninguém. E essas são as 14 regras do dogging. Mas o dogging é ilegal? Bom, o dogging, o dogging per se, não é proibido. Mas existe um monte de leis nas quais você pode ser enquadrado por estar praticando o dogging, que é exposição indecente, obscenidade pública, indecência grosseira. Só para citar alguns exemplos. Então, gente, esse é o esporte dogging, que eu queria trazer para vocês. E vamos ver como é que um cara que observa muito o pessoal fazendo dogging fez umas filmagens. Vamos dar uma olhadinha nelas. E aí, no car parque, lá embaixo do meu agora, tem um carro azul que já está saindo. E tem um dois, eu estava conversando com eles, e eles estão procurando por gente. E, basicamente, eu disse, o que você está indo, mate? Ele disse, eu gostaria de assistir a sua esposa, com um pouco de um dos dois. Eu acho que é muito divertido, vocês estão olhando para vocês. Quando há quatro ou cinco pessoas, ela chega para fora e coloca a show para todos. Ela é bem-known aqui, é uma mulher grande, mas ela é muito, muito greia. Beijos.